Economia, emprego e segurança, setores-chaves de desenvolvimento precisam ser revistos. A afirmação é do líder do PTS, Cláudio Souza, esteve hoje em Santiago, Santa Catarina de Santiago, a pedir voto de confiança do eleitorado. Mercado da Assumada em Santa Catarina de Santiago foi o primeiro ponto de visita do líder interino do PTS. A mensagem de Cláudio Souza se entrou-se este sábado em assuntos como emprego, segurança e outros problemas que afetam os cabo-verdianos no entender do candidato decorrente da má governação. No domínio econômico, Cláudio Souza criticou o que chama de falta de controle do Estado e o demasiado empoderamento das empresas estrangeiras em Cabo Verde, que no seu entender estão a fragilizar a economia nacional. É uma exportação de capitão, de Cabo Verde para fora, com o dinheiro que está circulando do Cabo Verde, que é Santa Fica. Não é só ter um controle da nossa própria economia, das dinâmicas econômicas, mas não controla. Se o Estado tem um poder controlador, regulador, a modo que aquele sistema liberalista, neoliberal, ele pide para o Estado que controla nada. Ele defende, se o ministro Olavo Correia, candidato também a deputado nacional, ele defende o Estado mínimo. Ou seja, o Estado não deve regular, o Estado não deve controlar, mas para não ter uma economia forte, o Estado deve e controla. Ele controla tudo para não ter uma economia forte, que serve o povo. O líder interino do PTS pede nacionalização de setores-chave da economia para maior segurança e desenvolvimento econômico. Pede também maior envolvimento do governo em questões de segurança que afetam os cidadãos. Neste domingo de Páscoa, Cláudio Souza estará em Covão Sanches e Ponta Gato, em Tarrafalde, Santiago.